Paulo Guedes, o Uber chegou, iremos E o ministro da economia, Paulo Guedes, mostrou que não entende de economia só na teoria E deu um exemplo aí de como economizar A foto de Paulo Guedes andando de Uber pra poder dar aquela economizada viralizou aí na internet Vamos ver o que postou aí o motorista do Uber Hoje tive a honra de transportar o ministro Paulo Guedes Eu, motorista do aplicativo Uber e ele como cidadão comum, usuário do aplicativo Isso a Globo não mostra, o Brasil está mudando e para melhor A verdade é que Paulo Guedes poderia estar utilizando um carro oficial do governo Cheio de luxo, como faziam aí integrantes de gestões passadas Mas Paulo Guedes mostrou que é um brasileiro comum e que está disposto a fazer as coisas darem certo Uma viagem utilizando o aplicativo Uber certamente custou muito menos do que um luxuoso carro oficial É disso que o Brasil precisa Então é isso pessoal, Paulo Guedes mostrou que não entende só na teoria de economia Ele entende na prática E você, o que achou dessa atitude aí de Paulo Guedes? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein E não deixa de se inscrever aqui no canal Economia, política e muito mais é aqui Então escreve aí Uber Viagens no seu horário Baixe o app grátis Paulo Guedes, o Uber chegou Iremos Música Música